Fala galera, Rodrigo aqui no Dissecando Licks de hoje, o lick vai ser esse aqui, roda aí Bom, esse lick tá muito bacana, é pentatônica com blue note e a gente tá tocando aqui, né? Muito bonito, né? Então a gente tem essa ideia de pentatônica com blue note aqui, pra Lá menor, né? E aí, aqui um padrão com a escala pentatônica, né? Olha que bonito, né? Então foi uma conexão de shapes aqui, do segundo shape com o terceiro shape da escala pentatônica Muito bacana, né? Esse mesmo lick, se a gente trazer essa mesma ideia pra cá na pentatônica, né? Na pentatônica de Dó maior, a gente tem essa ideia também, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse conceito, essa ideia E trouxe pra cá, nessa região da escala pentatônica As notas mudaram, né? Claro que vai mudar, a pentatônica aqui é diferente E aqui também vai mudar, porque a gente vai tocar o Fá E aí essa ideia fica muito bacana pro Fá maior Olha que interessante Muito bonito, né? Olha que legal Então percebe que, novamente, eu tô trazendo o lick pra outras regiões E tendo outras sonoridades, né? Pra Ré menor, por exemplo Essa mesma ideia aqui Então é isso aí, galera Coloca na mão, comece a estudar dessa forma Que eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver Bons estudos e até o próximo vídeo Obrigada por assistir! E aí O que é o que é o que é?